E bem, cara, imagine, você é um professor, seus alunos começam a gostar de você de outra maneira. Você fica profissional ou você... Ah, tchau, tudo! Então, maluco, vamos falar aqui sobre um mangá de comédia romântica, Haren, também aí nós temos, e Escolar, que se chama Omaera Zenin Mendoksai, que basicamente conta a história de um professor, onde ele é normal, sabe? Só que um dia ele vê essa garota, que ela é meio antissocial, não tem amigos, e ela começa a seguir ele e diz, você quer ser meu amigo? E a partir daí, as coisas começam a se desenvolver em uma comédia romântica, quase. Mas, entre aspas, comédia romântica. Basicamente é o seguinte, nós temos o nosso personagem, que seria o professor, o nome dele é o Cone Rico, onde a aluna primeira, que é antissocial e tal, de óculos, é a Kazumi, e a partir daí ela começa meio que, você percebe que ela começa a gostar dele e tudo mais. Onde nós temos, basicamente, entrando aí, logo depois, a Hiho, sabe? Ela gosta de professores. Ela tem esse negócio especial pelo Cone Rico, mas ela gosta de professores no geral, sabe? Ela tem uma tara por professores, vai entender. Depois nós somos introduzidos a Eiko, que seria a representante da classe, onde ela começa a querer ficar mais próximo dele, por causa de certas coisas que acontecem aí. Essas são as três garotas principais, mas temos também personagens secundários, que seria a professora Koyuki, onde ela seria realmente a mulher que o professor está interessado, e a sua sobrinha, Ibuki, que começa a gostar também do professor porque ele é legal. Tem a parada da Loli, mas é diferente, cara. E por último, temos a irmã da Eiko, que seria a Shiori, onde ela parece ser um pouco mais confiante e tudo mais. Ela não faz parte das personagens principais. Apesar de ela sentir um pouquinho aqui e ali, uma coisa pelo professor, mas ela não leva muito a sério e simplesmente está ali para dar apoio à irmã dela. Agora, a parada do mangá mesmo, que torna ele interessante, seria o fato de que a interação do professor com as alunas é estritamente aluno-professor, pelo menos do lado dele. Elas veem coisas a mais e tal, porque, querendo ou não, com certos avanços que algumas delas fazem, o cara meio que fica sem jeito e tal. Ele também não quer rejeitar completamente, porque essas garotas, elas têm os seus problemas peculiares. E nós temos aqui a Hiho. Ela é um certo tipo de pessoa que ela não está lá muito integrada com a sala, mas logo depois ela começa a se integrar um pouquinho mais. A Kazumi, ela é mais antissocial, mas aos poucos ela começa a ficar amiga das garotas, mas por isso que ele não quer abandonar, realmente dizer, não, sai de perto de mim e tal. Porque, se você prestar um pouquinho de atenção, a tradução aí do título do mangá seria Vocês são todos um pé no saco, basicamente, cara, vocês são chatas. Então, ele fica incomodado em certa parte, mas ele começa aos poucos a apreciar que as garotas vão lá na sala dos professores, mais ou menos na salazinha dele lá, e começam a ficar lá e andar por lá e tudo mais. Mas, só que, aos poucos, os sentimentos de cada uma das garotas vai crescendo cada vez mais, até chegar a um ponto onde não dá mais e elas começam a realmente expressar muito bem o que elas sentem pelo professor. Mas, o professor simplesmente diz, não, cara, a gente aqui é só aluno e professor. O que dá aquela dinâmica um pouquinho diferente de um mangá harem, onde, ah, o cara realmente é um bobão, ele não vê, ele não consegue ver, ele vê, ele entende muito bem o que essas garotas sentem. Ele simplesmente é o professor, cara. Ele não sente nada por elas e também ele não quer simplesmente destruir os sentimentos das garotas. Ele quer ser o cara mais responsável, sabe? Só que, à medida que a história vai se desenvolvendo, é dito pra ele que, cara, você tá realmente demorando muito pra dispensar essas garotas aí. Você tá, parece até que você tá alimentando esse tipo de paixonite que elas estão tendo por você, sabe? Um personagem meio que questiona ele com questão a isso. E ele, logo em seguida, age em cima desse tipo de coisa. Logo depois, ele meio que volta atrás. Agora, por quê? Porque ele agiu de uma forma um pouco diferente. Acabou com que a garota meio que se afastou dele e começou a ficar um negócio meio estranho e tal. Então, ele voltou atrás e disse, não, ó, não é bem assim, sabe? Ele tentando ser o adulto do negócio. Essa é a parada que realmente pega bastante nesse mangá, o que torna ele bastante interessante, sabe? É a perspectiva de alguém realmente responsável tendo que lidar com essas garotas adolescentes que estão apaixonadas por ele. Mas ele não pode, cara, simplesmente começar a namorar com alguma delas. Ele não pode simplesmente dispensar todas elas de um jeito. Porque senão, ele pode ocasionar que uma delas, sei lá, fique totalmente destruída e tal. E elas, cada uma delas, tem os seus próprios problemas. E ele tenta levar isso em conta. Só que acaba que ele, como sendo uma pessoa muito boa, tem umas consequências em cima disso também. Nós temos aí um anime que foi lançado ano passado, que tem um tema relativamente parecido, mas não é igual. Que seria o Demi-chan Wakataritai, onde nós temos um professor, ele meio que entrevista essas garotas monstros e tal. Tem um lance mais ou menos, entre aspas, de romance, essa paixonite, sabe? De garotas mais novas com o professor, mas é bem mais pra baixo e é realmente só uma comédia. Life of life aí com garotas monstros, nada realmente como romance. Diferentemente desse mangá aqui, onde realmente tem um elemento de romance, onde as garotas realmente, cara, querem ficar com esse cara. Mas ele tem que ser profissional, ele tem que ser o adulto e tem que lidar com esse tipo de situação. De uma maneira que não fira elas, sabe? É algo bastante interessante, cara. É, como eu disse, é algo pelo menos único aí no gênero de harem. Pelo menos até agora que eu vi, né? Sei lá, eu não li tudo que existe. O mangá atualmente tem 27 capítulos em inglês, em português eu não sei, não faço ideia. E eu devo dizer que ele é bom, cara. Muito bom porque ele não é muito bom. Porque muitas vezes você vai lendo e percebe que as coisas, quando chega naquele ponto de que ele, cara, não dá, a gente não é nada. Dá um fora, basicamente, na garota, ela volta, cara. E ela volta e faz ele reconsiderar, entre aspas, sabe? Parece que nem isso. Ele diz não e ela, cara, continua vindo. Cara, como assim? Tudo bem, como amigo, mas não. Ela não quer como amigo, ela quer mais, sabe? O que você pode levar em conta que seria realmente essa paixonite, sabe? Ela não quer desistir, ela não vai desistir, ela não importa. Ela gosta dele. Mas é meio chato, sabe? E eu acho que também, eu posso até estar um pouquinho enganado, que essa é a intenção, principalmente por causa do título, sabe? Vocês são todas chatas, vocês são um pé no saco. Por causa que o cara tá lá querendo ser professor e vem lá essa porrada de menina dizendo, ah, professor, eu te amo, não sei o quê. E ele, carai, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Sai daqui, cara. Eu só quero trabalhar, entendeu? Esse tipo de pensamento. Então, é, eu vou mudar. É muito bom, cara. É, tendo essa epifania aqui, eu vou mudar. É muito bom. É, confira. Vá lá, dá uma lida. Caso você saiba inglês. Em português eu não faço ideia quantos capítulos tem e eu indico bastante você aprender inglês, cara. Não vai esperar alguém traduzir alguma coisa, não. Porque tem um bocado de mangá aí que já acabou e, sei lá, em inglês e ainda tá em português lá na metade do mangá e foi abandonado ou alguma coisa do tipo. Então, é, evolua. Vá pra frente. E bem, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aqui nos comentários o que você achou desse mangá e tal. Se você leu, se você não leu, não sei. Se há dicas aí de ser interessante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um site que não tivesse o Geek na descrição do vídeo. E, pois é, cara, é isso daí, né? Tchau. 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 Tchau.